Olá, meu aluno, minha aluna, eu sou o professor Gustavo Viegas e nesta aula nós veremos esta questão. Um barco é puxado para um porto por meio de uma corda ligada a uma polia no porto. Tem uma polia bem aqui. Aqui, a corda está ligada à proa do barco. Se conectam aqui. Em um ponto, três metros abaixo da polia. Vou fechar um triângulo. Esse tamanho aqui são três metros. Se a corda for puxada a uma taxa de um metro por segundo, eu vou chamar de z, que depende do tempo, esse tamanho de corda aqui. E a corda é puxada a uma taxa de um. Isso significa que a derivada da função z em relação ao tempo é menos um. O tamanho z está diminuindo. Quão rápido se aproxima o bote do porto? Vou chamar de x, que depende do tempo, a distância entre o barco e o porto. Eu quero saber, essa rapidez aqui é a derivada da função x em relação ao tempo. Quando a distância entre o barco e o porto for de quatro metros? Quando o x for quatro. Bom, agora eu preciso relacionar essas taxas. Aqui, no caso, eu vou usar o teorema de Pitágoras. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Tenho que derivar essas funções que dependem do tempo. Então, é regra da cadeia. A derivada de u elevado a n é n u elevado a n menos 1 vezes u'. Do mesmo jeito, 2x dx dt, derivada desse 9 aqui é zero. Consigo simplificar. A minha pergunta é isso daqui, o dx dt. Eu preciso desse certo z aqui. Tenho que calcular. Vou calcular o z quando o x vale 4. Esse aqui eu quero saber quando esse aqui é 4. Aqui sempre é 3. Teorema de Pitágoras. Fica o quadrado da hipotenusa igual à soma dos quadrados dos catetos. Ou seja, o z é a raiz de 16 mais 9, raiz de 25, que é 5. Então, eu quero essa velocidade aqui. Aqui, quando o z vale 5, o dz dt foi dado no enunciado. É menos 1. Essa conta é feita quando o x é 4. E aqui a taxa que está sendo perguntada. Ou seja, menos 5 quartos metros por segundo é a velocidade com a qual o barco se aproxima do porto, o dx dt. Espero que tenha gostado. Inscreva-se no canal. E é isso daí. Inscreva-se no canal. 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 Obrigado.